Uma tragédia, uma tragédia, uma adolescente de 15 anos morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas neste acidente aí que aconteceu na Sousa Naves em Ponta Grossa. Esse jipe compas que você está vendo, em que a família estava, essa família estava vindo do litoral do Paraná, voltando para Londrina, quando foi, esse jipe foi atingido por um caminhão, como eu disse, na Sousa Naves em Ponta Grossa, infelizmente, uma adolescente de 15 anos de idade, gente, não resistiu, porque ela estava bem ali do lado de trás do carro, onde colocaram até aquele pano, essa pancada foi na lateral ali do caminhão, o caminhão bateu na lateral do compas, o motorista deste carro teve ferimentos gravíssimos, ele foi socorrido, a adolescente de 15 anos não resistiu, ela estava no banco de trás e, apesar do trabalho do SAMU, os outros 3 ocupantes acabaram sendo encaminhados para hospitais ali de Ponta Grossa, teve uma das vítimas que teve só ferimentos leves, porque foi aquele estilhaço, os estilhaços pegaram no rosto dele ali com a pancada no vidro lateral do carro, do compas, foram vários estilhaços na mulher que estava lá também, mas, infelizmente, uma família voltando do feriado, e eu fico até abalado de falar uma coisa dessas aqui, de dar um acidente como esse, os nossos sentimentos à família, imagina o pai internado em estado gravíssimo no hospital, talvez nem saiba o que tem acontecido com os outros ocupantes do veículo.